Recife Assiste em casa ou no cinema Conta pra mim o que você faz Mora com seus pais Aliás, adorei esse seu cheiro Cada detalhe você me faz Desejar bem mais Teu beijo, você me pegou de jeito Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Quando eu te vi Você me deixou assim Quando eu te vi Você me deixou assim Quando eu te vi Você me deixou assim Palma na mão Recife E pra cantar comigo Tiaguinho Vai me dizer Quero ouvir o que te faz tão linda Me deixar descobrir Eu sei que vale a pena O que te faz sorrir Onde você gostar de rir E o que ama assistir Em casa ou no cinema Fala pra mim o que você faz Mora com seus pais Aliás, adorei esse teu cheiro Cada detalhe você me faz Desejar bem mais Teu beijo Você me pegou de jeito Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonada Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonada Quando eu te vi Você me deixou assim Apaixonada Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim apaixonante E te quero desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim apaixonante Quando eu te vi você me deixou assim apaixonante Quando eu te vi você me deixou assim apaixonante Apaixonante Vamos lá, vamos ver, esse aí Apaixonar a gente